E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje estamos voltando para o Axion Verge, um dos melhores Metroidvanias já feitos por um único homem chamado Thomas Rapp. É muito bom, está disponível para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC também. A gente está jogando no PC no teclado. Hoje a gente vai jogar mais uma área, e vamos lá. No último vídeo a gente acordou aí nesse lugar esquisito, alienígena, com uma voz falando com a gente. A gente obteve uma arma, uma broca, uma segunda arma, e é isso, e é isso. O bagulho está ficando mais esquisito ainda. Nem todos os inimigos são muito agressivos, por enquanto, que a gente já viu no último episódio, é para cá. Esse jogo conta com muitas armas, muitos upgrades, e muitos equipamentos também. Como é um Metroidvanias, as áreas são exploradas e re-exploradas várias e várias vezes, até a conclusão do jogo. Vamos rushar para cá. Aqui tem um inimigo mais difícil que a gente já encarou. Esse povo, mas não vamos dar muita moral para ele não. Só vamos descer. A gente pretende pegar hoje mais uma arma ou algum equipamento, fazer mais um chefe, e explorar mais um pedacinho aí. No último vídeo, a gente pegou essa bolinha, mas a gente refez a área para pegar a bolinha de novo e explicar aí o Power Up. O módulo de saúde aumenta permanentemente a saúde. Então, a gente tem a saúde melhorada. A gente tem módulos de saúde completos e módulos de saúde segmentados. O mesmo serve para upgrade de dano. A gente consegue fragmentos de saúde, até seis fragmentos para conseguir equivaler a um daquele ali que a gente pegou. Só brocando tudo aí, ó. Tem que descer. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. A gente já zerou esse jogo. Os inimigos mais fortes. Acho que a gente está indo para o lado certo. Tomara que sim. Totalmente errado. Onde a gente está indo. Mas, se perder, faz parte desse estilo de jogo. Quanto mais você está perdido, melhor. Significa que você está jogando do jeito direito. Do jeito certo. Oh, minha nossa. O que a gente consegue cair? Vou voltar lá, né? Deixa esse bicho atirando sozinho aí. Não tem, assim, nenhuma grande vantagem de matar os inimigos, sabe? Além do HP, se você precisar recuperar o HP, vou matar o inimigo. O que eles derrubam essa coisa esquisita aí, eu prefiro nem saber o que é. A gente ainda não morreu. Os brócolis. Os brócolis. Estão atacando os brócolis. Com calma, os brócolis são meio nervosos. Ui, ah, dá pra subir aqui. Não dá não. O nosso pulo é muito limitado. Esperar os projéteis caírem. Aqui o primeiro zumbi com a língua de fora. Você vai passar por ele, dá um tiro, que ele pula, gente. Ele é extremamente forte, esse inimigo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não deu, não deu. Deu tudo certo. Nossa HP tá meio baixo. Vamos só descendo aqui. Você tá ficando meio alienígena. Ui, ah. Tá aí uma cabeçona. Tris, meu nome é Eucenova. A voz que tem escutado é sua? Sim, estamos conectados por máquina mental. Preciso de que conserte filtro de força. Estou morrendo. Filtro de força? Acho que posso tentar. Onde fica? Longe, desculpe. Preciso descansar. Adeus. E espera, onde estamos? Isso não é nada bom. Bom, tá aqui a voz que falava conosco. É uma robô. E é isso. Kilvera, dispara uma descarga elétrica de curto alcance. Essa aqui é uma das melhores armas do jogo, tá? Disparada. É muito boa. Olha lá. Deu ruim. Deu ruim. Olha o tanto que tem que atirar nesse bicho pra ele morrer. A gente veio daqui. Ah, minha nossa. Deu tudo certo. Mais ou menos. A gente conseguiu dar o díbreo, hein? Muito bem. Chegamos aqui numa área cheia de corpos, mas mais esqueletos do que corpos empilhados. Sabe que a coisa não foi boa neste lugar que a gente está. A gente está meio que puxando para o chefe. A gente já pegou uma arma. Esta arma que a gente pegou, está vendo que a gente tem que acertar muito menos vezes os inimigos. É uma alegria muito grande. Porque os inimigos vão ficando cada vez mais pesados. E a gente já está aqui numa área de alvéolos. E vamos salvar sempre que tem uma porta vermelha, chefe. E por perto sempre tem um save. Não é um jogo que te castiga. Não te pune. Mas você fica perdido, hein? Fica bem perdido. Vou fazer o seguinte. Eu vou morrer pro chefe. Pra habilitar um diálogo. Mas antes vamos falar com o bichão, olha só. Ai caramba, o maior ainda? Demônio! Olha, não quero criar problemas. Podemos resolver na conversa? Conversa? Isso, isso. Então, meu nome é Tracy. Não tenho a menor ideia sobre como cheguei aqui. Mas... Demônio! Atetos! Desmatar! Como quiser, então. Muito bem. Esse chefe é muito simples. Ele solta estas bolinhas. Você fica pulando nesta plataforma. Depois ele solta um baita de um projétil ali. Por baixo. A gente vai propositalmente aqui morrer pra ele. Perfeito. Morremos aí. Só pra habilitar um diálogo que a gente não viu ainda. Não é jogo salvo. É outro. Ah! O que é isso? Você morreu. Nós salvamos as suas máquinas mentais. Quê? Perdão, senhorita. Mas acredito e espero que não tenha entendido direito. Pode repetir o que disse? Não. Ei! Cara, que loucura. Eu morri? Eu ainda sou eu? Então, cada vez que você morre, toda a sua experiência flutua até este ovo. E você renasce este belo corpo. Se vocês forem ver, é exatamente a caricatura do criador. Eu estou bem. Tem duas maneiras de derrotar este chefe. Uma, eu já mostrei, desviando dos projéteis. E eu não comentei, mas tem aquele negócio pulsante nas costas dele. Basta atirar ali. Mas isso leva tempo. Então, você pode ir nas costas dele. Tomar um daninho. E olha. E sapecando. Ele vai recuar mais algumas vezes. Mas é tranquilo. Todo chefe tem algum segredo para matar. E fica infinitamente fácil de derrotar. Olha lá, ele vai ficando mais rápido. E as bolinhas. Ele explode e vira um monte de negócio aqui. Vermelho. Credo. Tudo bem. E vamos que vamos que a gente vai pegar agora. Uma ferramenta importante. Olha só os alvéolos. Está aqui aquele ovo. Está o disruptor direcional. Decompõe e recompõe os blocos mais fracos e inimigos. Está vendo? Bem louco, né? O que isso faz? Hackeia os inimigos. E hackeia os objetos. Então, por exemplo, tem os alvéolos aqui. Você vai usando. Faz esse barulho esquisito. E alguns deles ficam enrijecidos. Está vendo? Parece um bug, né? Aquilo negócio... Está meio bugado. Um glitch. Isso. A gente pula ali para abrir e não abre. E eu acho que é isso. Aqui tem uma área que a gente não alcança. O nosso pulo é curto. Opa! Uma bolinha. O módulo de saúde. Aumenta permanentemente a saúde. O segundo módulo que a gente pega. Aqui tem um daqueles negócios horrorosos que a gente viu no começo. Aqui a gente já pode demonstrar. Está vendo? São inimigos. Você... Arrebenta tudo. Você utiliza o Hackeia neles. Eles quebram o cenário. Nem sempre o efeito vai ser o mesmo, sabe? Mas nesse caso aqui a gente usa isso. Olha lá. Interessante. E a gente pega... Mais um poderzinho. O módulo de tamanho aumenta permanentemente o tamanho do projétil. Isso é um upgrade, né? São muitos upgrades mesmo. Se você explorar direitinho o jogo... O seu personagem fica absolutamente forte. Sim, chega a ser injusto. Com os inimigos. Consegui derrotar os chefes em segundos. Está aqui mais um ovo. Vamos salvar. Porque a gente tem o toque. Sempre salvando. Vale lembrar que se morrer... Não tem importância. Não perde nada. Você só tem que... Alcançar novamente aí o... O lugar onde você estava, né? Você só volta do último save. Mas as armas, upgrades e tudo mais... Nada é perdido. Não é tão difícil quanto parece. Feito. Que a gente não consegue explorar nada por enquanto. Não adianta nem tentar. Por enquanto o jogo... Não vou falar que segue de uma forma... Absolutamente linear. Mas é... Tranquilo por enquanto. A gente só segue em frente. Hoje a área que a gente está fazendo se chama Apsu. Vendo no mapa aqui. A primeira foi a Eribu. A gente está chegando ao fim aqui da Apsu. Só estourando tudo. Esses bichos verdes... Quando ele... Quando ele estoura... Ele... Tem uma explosão que te dá dano. Então... Muito cuidado. Ele parece... Ele parece tranquilinho, mas ele não é. Olha só que interessante. Vocês podem notar... Quando a gente se aproximou daqui... Você está vendo que está estranha a imagem? Não sei se... A minha nossa. Trace voltes de lugar é artefato. Como? Um tipo de fenda dimensional? Se tiver algo que eu preciso aqui. Não é perigoso. Destroço os restos causados por ruptura. Tem radiação ou alguma coisa aqui? Ela não vai responder porque a gente ainda não salvou ela. Isso é muito tranquilizante. Sempre que a tela ficar meio esquisita... É porque você tem essas áreas secretas. Nessas áreas você vai encontrar mais upgrades e armas extremamente fortes. São as fendas. E assim, a gente abriu ali, mas... Se você está jogando... Nunca é no mesmo lugar, viu? Normalmente são três ou cinco fendas por jogo. E são totalmente diferentes de um save para o outro. Então, nunca repete. Tem que ficar caçando. Está aqui mais um power-up. Módulo de força. Aumenta permanentemente o dano das armas e itens. Opa! Tocou o módulo de força aqui também. Bom, é isso. Então, pessoalzinho, a gente vai encerrando por aqui. A gente chegou na área chamada Z. Hoje obtivemos muitos power-ups. Uma ferramenta nova, né? Acho que ele hackeia. Esta arma. E derrotamos um chefe. De forma muito simples. Também encontramos aí Elsie Nova. A robô que falava conosco. Acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá um like aos nossos vídeos. A gente faz muitos Metroidvanias. Jogos de plataforma. Jogos recomendados. De vez em quando uns FPS. De vez em quando uns desencaixotamentos. E é isso. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.